Acontece neste próximo domingo, dia 1º de dezembro, a Caminhada do Bem. O projeto Abrindo Caminhos de Piuí, ele realiza esse evento que une a saúde com a solidariedade. Confira os detalhes com o repórter João Vítor Emanuel. Organizada para arrecadar recursos para o projeto Abrindo Caminhos, a Caminhada Solidária promete mobilizar a comunidade. Dia 1º agora vai ter a Caminhada do Bem, que é o pessoal do treque, da caminhada, e quem mais puder ajudar nessa caminhada que vamos seguir aí no dia 1º. Qual a importância, Cláudio, de ações como essas, como caminhada? A importância maior dessas ações é mostrar para os nossos assistidos que tem várias pessoas que acreditam no nosso trabalho e dão as mãos. Assim como eles também participam dessas ações, eles se interagem com essas ações e para a gente mostrar para eles o quanto é bom fazer o bem ao próximo. Então vai criando assim, aquele espírito de esportivo, de colaboração e doações. Certo. E quantas crianças vocês atendem aqui no projeto Abrindo Caminhos? Hoje nós atendemos 80 crianças e uma lista de espera extensa de 72 nomes na lista de espera. Por quê? O que a gente faz? O nosso trabalho é um trabalho, graças a Deus, de muita excelência, mas para que esse trabalho venha a ter resultado, a gente depende de todos, os empresários, mesmo os doadores, patrocinadores políticos, emendas. Então a gente precisa de todos para que possamos conseguir fazer um trabalho de excelência. O evento não exige inscrição prévia, apenas a doação de uma caixinha de leite por participante. Sim, ela acontece nesse domingo, tendo como saída um dos pontos turísticos da nossa cidade, ali a escadaria da Cruz do Monte, às 6 da manhã. A gente está pedindo como doação um litro de leite, aí você leva seu litro de leite e a gente começa a caminhada urbana, né? Ela é 7 km de caminhada. E até onde que vai? Ela termina também em outro ponto aqui na nossa cidade, que é na Feira Livre de Piuí. Certo. E como que faz para participar? A gente é só aparecer lá ou tem alguma inscrição? Não, a gente não tem inscrição, você simplesmente leva um litro de leite, que vai ser entregue depois, que a gente arrecadar todos, e a gente vai ser entregue no projeto na segunda-feira. Bem, está aí uma excelente oportunidade para você aqui de Piuí, que nos ouve, unir esse lado da saúde com a caminhada, colocar sua atividade física em dia, e também ajudar as crianças do projeto Abrindo Caminhos. Então não perca, neste domingo, a caminhada. Obrigado.